A equipe das Abelhas Rainhas está trabalhando há dois meses focada no Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. A diretoria investiu em contratações e o plantel já está completo para a competição que garante vaga na Copa do Brasil. Treinando intensivamente, segunda aos domingos, dando a folga só no sábado. E o treino está bom, está produtivo. Falta algumas coisas para melhorar mais durante a semana até o início da competição, a gente vai estar 100%. Ainda a gente está esperando a guarda de uns três atletas que vêm de fora para complementar mais a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe bem postada, está bem de atleta, tem figuras novas aparecendo na equipe. Então a gente está bem forte esse ano. Acho que das várias competições que eu acompanho, esse ano a gente está bem mais reforçado. Em 2021, o time busca conquistar o tricampeonato para a cidade de Picos. A zagueira Sissi vai para a terceira temporada com a camisa das Abelhas Rainhas. Ela não tem dúvidas de que a equipe atual é uma das mais fortes já montadas pelo clube para o piauiense. Estamos treinando bastante, né? E tentando cada vez melhorar mais, procurando jogadoras para reforçar o time. E a expectativa é sempre ir atrás do melhor, né? Para a competição em Terezinha. O arbitral para definir a tabela será realizado no próximo dia 16 de novembro. A expectativa da presidente do clube, Quitéria Alves, é de que a competição já se inicie no final de semana após a reunião na Federação de Futebol. Graças a Deus a preparação está bem intensa, né? Devido ao calendário do feminino ficar sempre para o fim do ano, então nós ficamos com pouco tempo de trabalho. Também por causa da pandemia, né? Nem só o calendário. Mas estamos treinando pela manhã e pela tarde. Academia, fazendo areão e o minicampo, o society e o estádio. Então todos os dias tem treino para elas. Graças a Deus a equipe também está completa. Estamos com as meninas se preparando só fisicamente e taticamente. Mas a quantidade de meninas, a confirmação delas no clube, a inscrição já está feita.